Como é que cá estamos nós? Espaço 2ª parte com o nosso Parma Rabel. Épocas 3 e 4. Cá estamos nós. Transferências. Yes. 31 milhões em entradas. Quase 12 em saídas. Mas também recebemos no final da época para o saldo. Recebemos aqui 17 milhões. Portanto sim. Grande investimento para esta época. Tem que ser. Acabamos num decente. Um decente de 11º lugar na nossa 1ª temporada na Série A. Portanto agora vamos tentar melhorar ainda mais. Portanto começamos aqui com uma transferência livre. Não pode deixar de ser. Há que haver sempre uma transferência livre. Sou grande fã. Temos aqui o Cambiag. Não é mal de todo. 23 anos. Ainda pode melhorar. Para o banco. Com certeza. Depois temos aqui Pavel Davidovics. Do Elas Verona. 3.7 milhões no total máximo. 3.1 já. Um bom central. 29 anos. Bastante bom. Fisicamente. Incrível. Portanto. Nice. Depois temos Steven Spendy. Do Cezana. 2.8 milhões. 21 anos. Aqui o extremo albanês. Máquina. Principalmente por causa deste potencial. Já é bom para este campeonato. E ainda vai ser ainda melhor. Vai ser uma besta. Temos já a investir no futuro. Depois temos Cláudio Bravo. Aqui um bocado de resistência mais por urgência. Porque não tínhamos ladrais. Vamos buscar aqui o Cláudio Bravo ao Portland Timbers da MLS. Argentina e tal. É o único cassinho extracomunitário que podemos ter. Pois empréstimos. Para já não. Vamos continuar aqui. Temos as duas transferências mais caras. O Caprile e o Bastoni. Ambos do Spezia. Temos aqui um ar de redes de alto cabarito. Com 23 anos. Portanto. Ainda vai melhorar mais. Portanto. Máquina. A Beliza está segura. Depois temos aqui o Bastoni. Para o meio campo. Incrível. Também pode jogar a lateral esquerdo. E é muito bom nos dois. É só... Jesus. Que coisa magnífica. Depois temos aqui uma catrefada de empréstimos. Reza os dias do Napoli. Aqui o extremo direito colombiano do Indianos. Máquina. Já se lezinou. Portanto. Já está a correr bem. Depois temos o Omerajic. Omerajic. Aqui o central também. Joem Verenaes. Acho que não estamos a pagar nada. Não estamos a pagar nada. Ah, estamos. Estamos a pagar um bocadinho o salário. Nós temos parceria com o Inter. Portanto. Conseguimos facilmente os jogadores emprestados deles. Depois temos então. Tomás Pozo. Extremo. Very nice. E... Sérgio Barreto. Central. Do West Ham. Que não vai jogar porque já temos extra comunitários a mais. Portanto. Incrível. Excelente. Excelente. God damn. Bem. Jogos até agora. Começamos muito bem. Temos só vitórias. Até nos amigáveis. Começamos então na taça. Ganhamos 3-2 ao Benevento. Um bocado à rasca. 3-2. Foi um jogo apertado. Com golos de 94. Mas ganhámos. E na Série A começámos também muito bem. Com duas vitórias. Ganhámos fora o Elas Verona. E... Espetámos 3 no Cagliari. Em casa. Portanto. Muito bom mesmo. Espetacular. Estamos bem encaminhados. Estamos em segundo neste momento. Mas... Só fizemos dois jogos. E temos o Salernitana na segunda eliminatória da taça. Portanto. Vamos lá ver. A direção continua a querer não descer. E eu continuo a querer mais do que isso. Vamos tentar chegar aqui ao top 7. É um bocado difícil. Acho que ainda não temos equipa para isso. Estamos agora a começar a construir o futuro. Aqui com os jogadores jovens que fomos buscar. E... Vou tentar fazer mais disso. Para chegar às últimas épocas e dar o estouro. Pelo menos tentar. Portanto. Vamos lá ver este final da terceira época. Siga. Siga. Fim da época. E Jesus. Foi uma desgraça. Conseguimos piorar em relação à época passada. Décimo quarto. Right. Descambou isto. E descambou bastante. Só vendo aqui a posição. Começámos bem. E depois... E chegámos a estar em penúltimo. Décimo oitavo e tal. Depois subimos. Subimos. E estagnamos em décimo quarto. Não esperava uma coisa tão má. Mas pronto. Taça também. Uma valente... Uma valente... Uma valente... Uma valente... Terceira eliminatória. Portanto passámos no Salernitana. Mas também fomos contra o Napoli. Complicado. Lazio ganhou. Na final. O Napoli chegou... Aos quartos de final. Perdeu com o Lazio. Nós chegámos aos oitavos. 4-1. Perdemos contra o Napoli. Jesus. Cray. Vamos ver aqui. Oh my god. What? Buh. Portanto. Logo a seguir a este começo. Bom. Perdemos 9 seguidos. Ia bem. 10 derrotas em 11. Não sei como é que não... Deve ter estado muito perto de ser despedido aqui. Porque... Porra. Péssimo. E depois... Depois de repente. Chegámos a dezembro. Não perdemos um jogo. What the fuck. Ganhámos ao Inter e tudo. Incrível. Portamos cá a Roma. Depois voltamos a ter resultados. Meh. Depois aqui uma altura sem ganhar. Depois começámos aqui a ganhar jogos. E até acabámos bem. Ganhámos à Roma. A Odinese. E acabámos aqui por uma goleada. 4-1 contra as Juventus. É de esperar. Napoli é campeão. Os nossos parceiros aqui. O Inter ficou em sexto. Bela chete. Bem. Vamos aqui analisar. O que é que aconteceu? Goulos. Pronto. Começamos aqui já com um problema. Nosso nenhum marcador marcou 11. E nem sequer foi a ponta de lança. O Brenner. Está a flopar. O Brenner está a flopar. 8 golos em 30 jogos. Oh God. Que classificação média. Temos um apenas acima de 7. Que é o Spendy. O Spendy carregou a equipa. Pelos vistos. 11 golos. 3 assistências. Mesmo assistências. Temos 5 ao máximo. E foi o Bravo. O Caprilli foi o nosso segundo melhor jogador. E é o guarda-redes. Está aqui um problema. Está aqui um problema. Esta equipa não jogou piso. Não jogou piso. Complicadex. Complicadex. Bem. Como é que temos de... Bro. Não temos orçamento outra vez. 2 milhões. Isto é uma miséria. Oh God. Isto vai ser muito acomplicado. Eu acho que... É. Eu acho que... Se não descer de divisão nestas próximas épocas. Já é um sucesso. Porque está muito complicado. Não há dinheiro. Muito complicado. Vamos ter que vender jogadores. Para conseguir investir noutros. Isto é complicado. Já temos jogadores muito bons. Será que conseguimos vender-lhes e arranjar melhores? Não sei. Pronto. Já agora. Tive que trocar de tática. Porque estava com esta ainda. Desde o início. E... Não resultou lá muito bem. Olhando para isto. Pronto. Eu acho que foi aqui que troquei. Até posso ir ver. Já. Aqui troquei. Este deve ter sido o último jogo com a outra tática. Por acaso não. Já foi com a nova. Hum. Já foi com a nova. Quando é que foi trocado? Ora. Aqui já não foi. Cremonese. Empate a zero. Já foi com o 4-3-3. É. Tive que desistir disto. Porque estava a dar merda. Completamente. Vamos aqui para um 4-3-3 mais clássico. E pronto. Também. Melhorou ligeiramente. Mas foi uma época desastrosa. No geral. Mas pronto. Vamos lá seguir para a 4ª época. Continuamos com um orçamento miserável. Mas vamos lá ver. O que é que sacamos da cartola. Bem. Cá estamos. Transferências para esta 4ª época. Conseguimos lucrar. 4 milhões no geral. Mas vendemos aqui jogadores que eram muito importantes. nomeadamente o guarda-redes. O Caprile. Acabou por sair. Fez só uma época pela Parma. 17 milhões. Portanto. Acabámos por lucrar. 7 milhões. Não foi mal. Coulibaly. Coulibaly também sai por 10 milhões. Este já estava na equipa. Portanto. É um lucro. Of course. O Somme também saiu por 6 milhões. O Brenner sai por 5,5. Acho que perdemos dinheiro com ele. Só que não. Lucramos também. Portanto. Lucramos com tudo. No geral. Nada mal. Mas perdemos aqui jogadores importantes. Portanto. Vamos buscar. E é boa. A custo 0. Máquina. Este gajo. Máquina. Máquina. Já marcou um gol em dois jogos. Máquina. Muito. Muito rápido. Os técnicos. É pá. É o que é. Os mentais também têm aqui algumas lacunas. Mas é pá. Fisicamente. Estrondoso. Pois. Rafael Luiz. Está no Newcastle. Era do Benfica. Vem por empréstimo. Aqui para o nosso meio campo. E é uma máquina. É uma máquina. E ainda tem potencial para ser ainda mais máquina. Depois. Temos Aldero. Guarda-redes. Tivemos que ir buscar um guarda-redes. Porque ficamos sem guarda-redes. Vamos buscar o Aldero. Um bocado mais experiente. Também. Bastante. Bastante decente. Bastante decente. Depois. Simone Poratti. Foi por 7 milhões. 7,75 milhões. Este Biodo. É uma joia. É. Psh. Uma besta. Também já tem um golo em dois jogos. Foi uma pechincha completa. Aqui da equipa B da Juventus. 18 anos. Italiano. Também é importante. E bastante potencial. Já tem qualidade para jogar titular. E joga titular. E portanto. Nestas próximas épocas. Já de dar os dois. Espero eu. Pelo menos. Seria esse o objetivo. Please. Lucas Ranieri. Temos aqui um lateral esquerdo. Vindo do Brescia. É bonzito. É bonzito. É semelhante ao Claudio Bravo. Depois. Samuele Birindelli. Lateral direito. Ficamos sem o Koulibaly. Temos que jogar outro lateral. Temos aqui. É mais ou menos. Um bocadinho pior. Talvez. Principalmente pela idade. Porque já não vai melhorar muito mais. Mas nada mal. Depois temos aqui mais uma. Mais uma. Uma aquisição de peso. Esse aqui o Barish. Yigit. Não é assim que se diz com certeza. Mas é pá. Pronto. Não sei. Aqui o Trinco Turco. É uma máquina. Olhem para isto. Estes técnicos. Estes mentais. Menos o trabalho da equipa. Os físicos é que pronto. Os físicos é que precisam de ser trabalhados. Mas de resto. Incrível jogador. Perfeccionista. Prodígio já. Perfeito. Perfeito. Completamente perfeito. Obviamente potencial para cacete. E com personalidade perfeccionista. Jesus. Incrível. Olha o valor dele. 67 de 79 milhões. Nós gastámos 8,5. Do Midgilland. Besta. Besta. Por fim. Temos mais um empréstimo do Newcastle. Aqui o Rodrigo Villagra. Que não sei se vai jogar porque é extracomunitário. E eu às vezes esqueço-me que a Liga Italiana tem regras um bocado complicadas em relação a isto. Mas é um bom trinco. Lá está. Não sei se vai jogar muito. Não sei se vai poder jogar. Se quer. Portanto. Mas pronto. Vamos lá ver. Jogos até agora. Não foi tão bom como na época passada. Mas também pode ser que seja um bom sinal. Começámos tão bem na época anterior. Mas depois foi uma desgraça. Portanto. Já estamos fora da taça. Começámos bem. Prendemos com o Citadel. Onde é que está o Citadel? Está na 2ª divisão. Giro. Perdemos contra eles nos penaltis. Portanto. Já. Ao menos começámos aqui bem no campeonato. 3-0. Uma boa vitória contra o Gênova. E depois temos aqui um jogo. Pá. Um jogo muito difícil. Portanto. 2-1 contra o Inter. Fora no San Siro. É. É bom. É bom. Não me vou queixar muito. Portanto. Estamos em 6º. Mas 2 jogos. Uma catrefada de gols. Foi aquele 3-0. É. Marcámos 4. E foram todos marcadores diferentes. Que é engraçado. Taticamente. Continuamos com o 4-3-3. Vamos o Porati a jogar o máximo possível. Isto aqui eventualmente vai mudar para o construtor do jogo 4. Porque. Porque. E onde é que ele está? Por causa deste miúdo. Que. Incrível. Temos que aproveitá-lo. Pô-lo só a defender. É um bocado um desperdício. Tendo em conta o. Qualidade de passe. Que ele tem. E técnica. E tudo mais. Besta. Pá. Temos uma equipa que está a começar a ficar. Bastante boa. E a ganhar bastante potencial. Portanto. Pode ser que esta época. Pá. Esta época também. Não pode ser muito pior que a passada. Ficamos em décimo quarto. Pior era quase descer. Que não couve lá muito. Não sei qual é que é o objetivo. É meio da tabela. Ui. Ui. Meio da tabela. Portanto. Se for pior. Provavelmente vou de vela. Sou despedido. Portanto. Não convém lá muito. Portanto. Já. Vamos lá ver. Então. O que é que fazemos com esta equipa. Que está a começar a ganhar potencial. Final da época. E. My God. Ficámos a um ponto de ir à Conference League. Oitavo lugar. Até agora a melhor época. 56 pontos. A um ponto de Alásio. Nossa. Tão perto. E. Kelvinia é boa. 23 golos. Jesus. Come on. Jesus. Terceiro. Na lista de melhores marcadores. Ficou dois golos atrás do Velao Vítos. Portanto. Quase o melhor marcador. Aqui da série A. Portanto. Incrível. A taça já. Pronto. A taça já tínhamos visto que já fomos de vela. Portanto. Whatever. Porá tive assistências. Não sei como é que ele está. Está tipo em quarto. Quinto. Está em quinto. Está em quinto. Portanto. Ok. Guarda-redes não estamos lá muito bem. A diferença de golos foi nove. Marcámos. Uns quantos. Mas também. Sofremos muito. A agenda. Acho que não. Ok. Temos aqui uma. Ixi. Jesus. Perdemos aqui cinco seguidos. Bastava não ter perdido um destes. Bastava. Um empate. Num destes jogos. E tínhamos conseguido. O sétimo lugar. O sexto não. Mas o sétimo sim. Ficamos a um ponto. Mas o potencial. O potencial está. Está aqui o potencial. E classificações. Já está. Para ver que o Kambiagui não conta. Nosso melhor jogador foi o Rafael Luiz. Fuck. Isto é mau. Porque ele agora já vai voltar para o Unicance. Oito golos. Quatro assistências. 7.2 de classificação média. E é boa com 24 golos. Vamos ver os primeiros golos. Foi só ele. 24. Depois o Rafael Luiz com oito. Pará-te com seis. Papete com quatro. Espéni com três. E cinco assistências. Assistências temos que ir. Pará-te com onze. Bastoni com oito. Cinco não conta. Cinco. Quatro. Quatro. Ok. Pronto. Ao menos já temos mais jogadores aqui no verde da classificação. Menos mal. Mas mesmo assim foram só seis. Cinco. O Kambiagui não conta. Tive emprestado. Só fez um jogo por nós. Ele vai sair para o Sassuolo. Pronto. Então tinha. Foi o tal transferência livre da época passada. Acabou por não jogar quase nada. Não tem. Não tem. Pá. Não tem pés. Não tem pés para isso. Onde é que está o Aldero? 6.91. Ok. E tem uma assistência. What the fuck? O Aldero tem uma assistência. É que o turco não parece ter jogado muito. Ele jogou 34 jogos. No 6.9 de classificação média. Nice. Duas assistências apenas. A partida parece mal. Mas já está a melhorar. Ai ai ai. O valor dele já subiu. 70 a 82 milhões. Já subiu aqui alguns atributos. Desarmo não era 16. Era 15. O próprio trabalho de equipa acho que não estava a 10. Acho que estava a 9 ou 8. Já subiu. Visão de jogo também acho que subiu. Nossa senhora. Nossa senhora. Já agora vamos ver aqui o Porati também. O Porati também já melhorou. Ganhou mais. Fisicalidade. Já está muito melhor. Estes dois vão ser. Ou vão ser peças-chave para o sucesso da equipa. Em termos desportivos. Ou financeiros. Porque vendendo estes jogadores nós ficamos ricos. Só este. Só este balhote. Deschazou os 70 milhões. O outro é mais barato. Provavelmente este é que vai sair. Mas tem que sair por 30, 40 milhões. Se não for mais. Mas pronto. Ok. Conseguimos então melhorar imenso. E chegar quase à Europa. Quase que voltámos aqui à Europa com o Parma. Portanto foi uma boa época. Na taça foi uma desgraça. Mas pelo menos compensámos aqui com o 8º lugar na Série A. Que é bastante decente. Mais uma vez. Não temos orçamento praticamente. É uma desgraça. Continuamos com esta dívida. Eu não percebo. Estamos a receber dinheiro da Série A e tal. Mas não chega. Não chega. Não tem chegado. Não tem chegado não. Está complicado aqui a situação financeira do Parma. Que é um bocado complicado. Porque vamos ter que vender jogadores outra vez. para conseguir reforçar. E vai ser isto sempre. E assim é complicado progredir. Mas pronto. Segunda parte para já concluída. Temos aqui as 3ª e 4ª época. Portanto vamos ter. Como é óbvio. Mais 2. E é isso. Vemos-nos então na próxima. E bye bye.